Ah, mas o LucasRT é muito fã de Naruto, chega a ser chato. Eu não sei da onde que vocês tiraram isso. Não faço ideia da onde que vocês surgiram com... com essa fake news aí. Como que você sabe? Como que você sabe, mano? Você nem me conhece pra saber, velho. Pelo amor de Deus, mano. Esse LucasRT é muito arrogante, que cara insuportável, mano. Ah, é? Sabe qual é o nome disso? Karma. É karma. É só você ser uma pessoa do bem. Não, mas agora, sem meme, ter hater não me incomoda, não. Porque isso faz parte do game, né? É assim que funciona. Agora, a única coisa que me incomoda, abrindo meu coração aqui mesmo, é quando os caras inventam coisa. Tipo, nossa, o LucasRT não canta nada. Tudo é autotune. Aí é foda. Inclusive, eu fiz um vídeo exatamente sobre isso. Olha só como o mundo é maluco, não é? Se você quiser assistir, clica aqui. Tá no meu feed. Vai lá. Deixa um comentário. Compartilha. E tamo junto. É nóis pros haters e pros fãs.